Só pra começar, os créditos desse vídeo vão pro Melo, né cara? E então bora começar. Esses dias houve um expósito do Lune, né? Bem esses dias, né? Muito esses dias. E eu resolvi dar uma opinião aqui de ver se eu concordo com alguma coisa, sabe? Então, ou seja, aconteceu uns rolês aí que eu vou explicar tudo pra vocês e... Bora! Bem, pra quem não sabe quem que é o Lune, o Lune é o criador de uma empresa, a Lunine. Que produziu todos esses jogos aí, sabe? Os gachas. Sem ser os gachamods, né? Os gachamods foi por nós mesmo. Bom, o Lune, ele disse que vai criar outro gacha. Sim, ele foi lá no server do Discord dele e falou Eu vou criar um gacha que esse é meu objetivo pra 2023. Alguma coisa assim. E cara, por que ele fez isso? Porque ele prometeu que o Gacha Club seria o último gacha que ele teria feito. E também o Gacha Life, o Gacha Verse, o Gacha Studio, todos os gachas estão no modo beta, cara. Olha só, mano, no modo de teste ainda. E ele não atualiza. Pera aí, deixa eu pegar um exemplo aqui. O Roblox, por exemplo. Não tem Roblox 2, porque o Roblox sempre tem atualização. Desde 2006. Então, cara, por que não acontece menos não dá um gacha, véi? Lune é uma empresa grande, gigantona. Eles podem muito bem atualizar o gacha. Tipo assim, nem que seja atualização por mês, por semana, até por ano, cara. Eu tenho um leve princetimento que ele vai criar gacha pra caramba e vai deixar de atualizar os outros. E aí que nos leva à existência dos gachamods. Então, pra quem não sabe o que é gachamods, gachamods são pessoas que criaram cópias do gacha. Não, não é cópias. É pegaram o gacha club e fizeram atualizações, entre aspas, né? Pegaram o gacha e colocaram mais itens, colocaram mais coisas, sabe? Porque se o Lune não pode fazer isso, vai ser a gente que vai ter que fazer. E aí que nos leva a esses resultados aí. Ah, mas peixe, como assim resultados? Cara, então, as pessoas cansaram tanto do Lune não atualizar o gacha club. Ele não atualiza o gacha club tem 3 anos. Desde 2020, ele não atualiza nada. Então, ou seja, as pessoas cansaram disso e falaram. Ah, foda-se. Eu vou fazer um gacha cult. Vou fazer gacha life mod. Aí eu vou fazendo, cara. Tá com mais de 36 mods. Só pra ter noção do tanto que mods tem. 36, mano. Sem zoeira. Bem, essa daqui é a minha opinião agora. Então, tá. Você não é obrigado a alguma rodar com ela, tá? Eu acho que o Lune vai criar esse gacha. Vai esquecer e vai tirar e querer criar outro do zero. Sem, sem. Tipo assim, o Lune tá nem ligando pros outros gachas que ele tinha feito. Então, ele só tá aí pra esse daí mesmo. Porque o outro, ele já deve ter esquecido, tá? Tipo o Gacha Versa e o Gacha Studio são gachas bem antiguinhos mesmo. Que esqueceu, cara. Beleleu. Acabou. E eu não quero que ele faça isso com o Gacha Club, com o Gacha Life. Porque se ele não tomar uma atitude de conseguir fazer um gacha, conseguir atualizar. Não vai dar certo, cara. Gente, vocês ficam sabendo do negócio? Ele, depois que o Gacha Plus, ele saiu na Play Store. É um gacha mod. E o Lune removeu ele. Por causa que tá usando o Gacha Club. E colocou o Gacha Plus lá, cara. Eu achei um absurdo, já que ele não atualiza nada. E tá impedindo as pessoas de fazer caixa mod. Isso também é muito inútil. Eu não sei porque o Lune fez isso. Ele tinha que deixar as pessoas serem felizes, né? Na minha visão aqui. Então, ou seja. Ele vai ter que tomar uma decisão, assim. Se ele vai querer ou não arrumar algum tipo desse negócio, né, gente? E é esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Esse é o meu novo tipo de edição, tá? Eu demorei um pouquinho de postar. Porque eu tô há dois dias assistindo esse vídeo. Só pra você ver o tanto que demora. Então, gente. É isso. E falou!